É que cê não sabe quanto eu demorei pra sacar Amor, que nem no seu sonho eu tô E tudo que eu fui por nós dois Não valeu um choro Fecho os olhos pra lembrar O cheiro te suar de quando você vai lutar Chega feito o temporal E eu não, eu não sou de água Lembra como é quente aqui O jeito é a gente se molhar Eu espero que cê fique bem E vejo que a gente viveu Nosso lance foi quente demais Temporal Temporal E eu não, eu não sou de água Lembra como é quente aqui O jeito é a gente se molhar E eu não, eu não sou de água E eu não, eu não sou de água Eu não, eu não sou de água E eu não sou de água Depois A CIDADE NO BRASIL